Música Felipe de Castro Honório, de 33 anos, foi preso em flagrante em uma banca, que fica próximo ao Fórum Benjamin Colucci, no centro de Juiz de Fora. De acordo com a polícia, frequentemente Felipe saía do Fórum para se encontrar com pessoas suspeitas. A equipe de investigadores observou que esse servidor, a todo momento, durante o seu turno de trabalho no Fórum, ele empreendia saídas rápidas, encontrava com pessoas suspeitas, e então, após uma breve conversa, um breve diálogo, se despediu e cada um seguia seu caminho. Então, desde dezembro, nós estamos acompanhando o Felipe, e na data de hoje, percebemos que por volta de quatro horas, ele deixou o seu posto de trabalho e se dirigiu próximo a uma banca situada no Parque Alfield. Ali, nós decidimos realizar a abordagem, uma vez que o Felipe estava se dirigindo a um indivíduo que estava encostado na banca. Quando realizamos a abordagem do Felipe, localizamos no seu bolso um invólucro desse, contendo em seu interior cocaína. Na casa dele, os policiais também encontraram entorpecentes. No Fórum, drogas foram encontradas dentro de uma gaveta. Apenas o servidor tinha acesso a ela. Foram apreendidos nove papelotes de cocaína, uma pedra bruta da mesma droga, rachixe, balança de precisão, celulares e materiais para embalar as drogas. Procedemos, então, às buscas na residência dele, com autorização dele e da esposa, e lá localizamos mais invólucros de cocaína, rachixe, bem como maconha. Nós fomos até o local de trabalho do Felipe e, dentro da gaveta dele, acompanhado das testemunhas, nós localizamos aproximadamente 150 gramas da mesma cocaína que ele possuía na sua residência e uma balança de precisão. Então, frise-se que essa cocaína, conhecida como 99, ela tem um alto valor de mercado. Então, o Felipe, ele realizava comércio para pessoas aí que possuíam bastante dinheiro, né, uma vez que o alto preço... De acordo com a polícia civil, o servidor vendia as drogas em áreas que não são cobertas, pelas câmeras do olho vivo, monitoradas pela polícia militar. Esse indivíduo, ele fazia o contato com os usuários sempre em pontos cegos da cidade, pontos não cobertos pelo olho vivo. Então, ele tinha todo um cuidado para não ser pego. Uma grande afronta a toda a sociedade pelo local que estava ocorrendo. Então, o Felipe vai responder por todos os crimes que ele cometeu. De acordo com a polícia civil, o servidor trabalha no fórum Benjamin Colucci há mais de 10 anos. Ele disse aos policiais que revendia as drogas e foram avaliadas em aproximadamente 15 mil reais. O servidor foi preso por tráfico de drogas. Quer falar alguma coisa a respeito dessa droga que foi mandada com você? Nada a falar? Ele nega que realizasse o comércio de drogas, segundo ele, ele seria o usuário. Porém, pelos hábitos do Felipe, por todo esse acompanhamento, bem como grande quantidade de drogas apreendidas, alto valor de mercado, essa afirmação dele não passa de uma desculpa. É muito importante frisar isso. Lá no fórum teve o apoio, tanto da direção do fórum, o Ministério Público acompanharam todo o serviço da polícia. Quer dizer, a instituição, a justiça, não tem nada a ver com isso.